Música Escola é um lugar de agregar conhecimento. Mas e quando a sala de aula vira uma mini cidade? Já imaginou? Pois isso existe. É a Ecovila. Montada no Parque Tecnológico de Itaipu, possibilita que o conteúdo teórico seja mostrado na prática para os alunos, em um lugar que desperta a curiosidade das crianças. Temos um laboratório a céu aberto. Música A Ecovila, na verdade, ela é uma das estruturas educadoras que o programa Estação Ciências utiliza. A gente tem um roteiro que a gente vai trabalhar temáticas como água, solos, energias renováveis, temas que são correlacionados ao currículo dos alunos de Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Aqui na Ecovila, por ser um ambiente dessa magnitude, desse tamanho, a gente pode trabalhar resíduos sólidos, energias renováveis na questão de combustível, como gera o combustível, as aplicações desses combustíveis. E com a cana dá para fazer o que mesmo? Álcool. E com a beterraba e com o milho, também dá para fazer álcool. Pode trabalhar a questão de uso múltiplo da água, por exemplo, captação de água de chuva, questão de erosão no solo. E a gente vai utilizar essa estrutura educadora conforme o currículo escolar das escolas da região. Esses lixos que a gente colocou são lixos orgânicos? Sim. Todo trabalho na Estação Ciências não é expositivo, ele é investigativo. A criança põe a mão na massa mesmo. Tem ar? Tem. Tem, né? Mas tem muito mais ar aqui do que essa daqui. Qual letrinha que está escrita aqui? Agadão. Então, por exemplo, a gente está trabalhando um conceito de energia renovável com hidrogênio. Tá, mas como faz o hidrogênio? Coloca dentro do carrinho a água, ali acontece que tipo de reação para o carrinho andar. Como que eu vou fazer para o carrinho funcionar com hidrogênio? E o que? Separá-los. Separá-los. Então a gente vai dar um jeito de separar para fazer esse carrinho funcionar, tá? Essa mini cidade, né? Essa ecovila, ela veio para contribuir para a parte prática, né? Do trabalho do professor em sala de aula. Então é a vivência da criança do que ela aprende na teoria. Então tem toda a importância pedagógica. E com certeza esse aprendizado, ele é muito mais significativo para a criança. Que é um aprendizado que ele vai levar para toda a vida. Ele está colocando em prática o que ele aprende na sala de aula. Hoje no Estação Ciências a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Foz. Que a gente tem roteiros agendados até novembro. E a partir do ano que vem a gente vai fazer agendamento por adesão. Então toda a escola de pública, privada, de primeiro a quinto ano. E a gente vai começar a trabalhar também com o sexto, sétimo, oitavo ano. Eles vão poder fazer um agendamento no Estação Ciências. Conhecer os roteiros que a gente trabalha. O professor vai ter acesso a esses roteiros. E pensar na sua aula aqui, enfim. Isso está inserido dentro do contexto da Itaipu de sustentabilidade. A Itaipu tem um compromisso com a Agenda 2030 da ONU. Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com os 17, eles são praticados aqui. Então nós estamos dando a oportunidade a um projeto pioneiro e inovador. É uma escola de formação do nosso cidadão do amanhã. E esse amanhã está cada vez mais próximo. É de uma forma lúdica, mas os conceitos vão sendo implementados, apresentados. As questões de mobilidade, de energias alternativas, de variáveis matrizes energéticas. Todos esses itens são trabalhados aqui na nossa ecocidade. Que legal, né gente? Assim fica muito mais divertido e gostoso de aprender. E depois do intervalo... Tem franguinho na panela. Receita de frango caipira e polenta cremosa. Eu volto já. Tem frango caipira e polenta cremosa.